Eric TV mostrando as igrejas de Mucambó, Deus é amor, olha só que legal hein, pois é, fica aqui ó, na praça da biblioteca, aqui tá tudo organizado né, ô prefeito Canarinho, que bacana hein, ficou isso aqui, esse recanto aqui ó, pois é, olha só que bacana aqui, igreja pentecostal, Deus é amor, tá tudo organizado aqui ó, sejam bem-vindos, tá tudo organizado aqui pro culto, seja bem-vindo. Ó, tem até uma musiquinha né, pois é, igreja, Deus é amor aqui ó, tem aqui ó, amém, pois é, Eric TV vai mostrando aqui as igrejas de Mucambó, Deus é amor, tá aqui ó. Tchau, tchau.